No esconderijo do homem potente Sempre no mal preservado estarás E sobrevindo a prova ardente Com sua sombra coberto serás O Criador te esconderá Em seu seguro abrigo Ao teu redor se acamparás Não temerás o inimigo Florescerás como toda palmeira E como centro assim crescerás Nada embarcar pode a tua carreira E desta graça jamais sairás O Criador te esconderá Em seu seguro abrigo Ao teu redor se acamparás Não temerás o inimigo Não temerás a braveza dos mares E nem da noite espalharás